Boa noite. O 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares completa hoje 70 anos de existência. E para celebrar a data, daqui a pouco, às 7h30, está programada para ser realizada uma solenidade com a participação de oficiais, entre eles o comandante da 8ª Região, Coronel Rodrigo de Faria Mendes e o Tenente-Coronel Wilder Fortunato. O repórter Miguel Brás está na sede do batalhão e a gente conversa ao vivo. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você. Para todos que acompanham a nossa programação, exatamente o 6º Batalhão de Polícia Militar está em festa. São 70 anos de implantação aqui em Governador Valadares. Vale lembrar que a última solenidade aconteceu em 2019 por causa da pandemia do novo coronavírus. O nosso cinegrafista vai estar mostrando aqui que alguns policiais já estão se posicionando para, daqui a pouco, começar a solenidade. De acordo com informações, são cerca de 300 PMs de várias frações que vão participar deste evento. A polícia também informou que um dos primeiros sargentos do 6º BPM, Matosinhos de Assunção, que formou na primeira turma, hoje com 85 anos, também estará presente. E um dos destaques, algo que vai ser falado aqui durante a solenidade, é que no ano passado, em todo o estado de Minas Gerais, o 6º BPM ficou em primeiro lugar em relação à diminuição à criminalidade. Por causa disso, recebeu um certificado. E alguns policiais também que atuaram no ano passado, que ainda estão aqui na área do 6º BPM, vão ser homenageados nesta solenidade. Também no evento haverá desfile, a tropa de desfile do Tático Móvel com Canil. E também desfile é da 44 e 160 Companhia. Também haverá o pelotão de soldados de alunos da Companhia Ensino e Treinamento. O chefe do Estado Maior também estará presente. o comandante-geral, Rodrigo Souza Rodrigues, o chefe do Estado Maior, Eduardo Felisberto. E claro, também, a imprensa será uma das homenageadas. E só lembrando que o evento vai começar daqui a pouco, às 7h30. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Obrigado.